Beleza, testando. Ok, então, opa aí, começando aqui mais um vídeo de LEGO Jurassic World. Continuando aqui a história. E, 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 eu não sei se vocês perceberam, eu tirei a música do jogo. Ela deu muito direito autoral aí nos três primeiros vídeos, né? E, caraca, não tava dando, tava, todo vídeo tava direito autoral pra caramba, né? Daí, ah, não, vou tirar, não tem jeito. Talvez eu coloque uma música, assim, de fundo, bem de boa. Mano, o que que é isso aqui? Caraca, que viagem é essa? Tá, tem essa menininha aqui que pode tirar lá em cima, que eu vi que tem negócio. Caraca, eu tô perdidaço aqui, bora, tirei. O que que vai sair? Tem que montar, bora montar aqui, não sei o que vai ter. Não, 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 não. Ih, monta aí. Ah, ela não monta. Caraca, ela não pega nada. Coloca aí, encaixa, show de bola. Abre aí. Então, aí já vou pedir um like, inscreva-se, compartilhe, comentem o vídeo. Opa, onde que eu estou? Ah! Fui de bola. Precisava disso aqui mesmo? Caraca, precisava disso aqui, hein? Aí sim, nem sabia. Vambora. Vamos continuar essa história. Vai ser top, hein? Não sei se vocês viram, eu coloquei um vídeo shorts hoje de manhã. Opa! Top testando como que tá aqui no canal, né? Uhul, que viagem é essa? Uhul, olá. Ok. Preciso achar os outros. Eu volto logo. Prometo. Paraca. o que é isso caraca já era caraca eita, já era tá, vamos andando aqui eita, será que eu tenho que esperar o Volus Raptor o Volus Raptor, ou eu vou andando só caraca, não faço ideia que eu tenho que fazer ah, eu cheguei bem no ponto aqui, vamos ver se vai ter uma animação caraca, o que que tá acontecendo aqui eu não mesmo me pegou ah não, é, não é que não será que tem outra passagem por aqui mesmo esquema caraca, onde que eu vou ah, ali em cima, nossa muito vesgo ae caraca ai, Volus Raptor fique vendo isso daí, hein banana vermelha que viaja é essa caraca vem, 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 vem pra cá é, vou ter que empurrar aquilo ali tenho certeza isso aqui ah, só o pezinho passa aqui, né isso mesmo entra aí vai, vai surgir do outro lado ah, não top, hein caraca, ele vai ali na frente putz nossa pode pegar isso aqui o que isso aqui vai fazer ah caraca, que susto pensei que ia chamar a atenção pra caramba isso aí tira lá hum hum, que delícia de comida caraca aí, beleza e agora eu não faço ideia tem que fazer, ah não eu tenho que passar por lá, né por aqui, pelos cantos aí fio de bola vamos arrastar isso aqui arrasta aí nossa, ele é muito lento acelera corre, força não pensei que ele ia escutar é, é, ele escutou liberou o Velociraptor caraca ô, sem música fica triste aqui que viaja era bater uma tensão, né nossa ô, Velociraptor nossa tá, tudo bem sai daí, menino o que que isso aqui é? ah altos e fortes tá chega aqui, então aí aprendi a voar entra aí tô de bola caraca, ele é ligeiro eu não sei o que já tá hum, nossa boa, boa tô do outro lado do parque do parque não da cozinha caraca posso, tá ferrado tá, vai com calma tá, vai com calma, hein vai com calma correndo, destruindo tudo corre, deixa a menina lá esqueça ah, o que que isso aqui não dá pra mexer será que tem que arrastar isso aqui? nossa que loucura fazer, hein ah, não consegue me ver aqui ah, ela tá aqui, então sai correndo sai correndo beleza aqui dá pra correr, hein show vamos jogar a bolinha ali em cima beleza ah, tem um negócio aqui caraca uma tranca, uma chique um cofre? caraca, eu falei nada a ver será que ela mexe aqui? ah, não mexe aqui é, é por aqui mesmo abaixo isso aqui caraca aí sim se prende aí nunca mais sai meia escuro ah, esse carinha não tem, hein só vai, só vai o que que eu faço aqui? será que eu destruo essas coisas? é, provavelmente monta alguma coisa aí o que que isso aí que vai montar? caraca o que que viaja é essa? um robô? o que que isso? ah é um sorvete tá, o Blu Saptor vai vir, hein tá sentindo o cheiro do sorvete nossa que valência é essa o Blu Saptor? ah, prendeu ele ali aí sim, inteligente eu não consigo vir aqui ainda caraca tá nossa velho olha ali quem tá ali caraca socorro quem dá uma agonia ele vai nos ver vem com calma nossa caraca o que a gente tá gritando ligeiro, ligeiro nossa rápido rápido não tenho paciência caraca, ele vai ver olha só quem tá ali Alan Grant dá pra montar isso aqui caraca ué o que que dizer vai tirar o que nele? opa ah, vai dar uma tortada na cara dele, né certeza que é isso ah não é panelado só vai, só vai, só vai putz pedimos ajuda depois de religar o sistema o as trancas das portas as trancas das portas o caraca corre dá pra salvar aqui, hein bora dar uma salvada tem medo de perder esse save eu nem sei eu nem quero esse lugar tô perdido aqui ô, destruiu tudo, hein caraca deve ser aqui, hein não é possível não tá aqui com isso aqui ah, dá pra empurrar é, só vai ter aqui também, hein tá, eu vou destruir isso aqui, ó porque parece que é ô, louco eles abriram ali segura aí falta força, hein aí, beleza ela sabe montar também aí sim, hein ô, agora não tem medo de empurrar vai lá, vai lá, vai lá vai lá, vai lá top agora tem energia agora dá pra mexer no PC vai lá, vai lá, vai lá vai lá, vai lá mexe ali vai lá, vai lá aí caraca, você apertou um botão ah, o que que é isso que viaja é essa caraca, eu não posso mexer com o mouse aqui? ah, eu não posso mexer nem com o mouse aqui que viaja tá ô, louco caraca os dois lá dormindo ah, uma cabeça de dilofossauro parece ligeiro, ligeiro, ligeiro não quase perdi o controle caraca aí vai lá, vai lá e agora que vai aparecer olha lá, quem tá ali tá vivo ainda se esconde, hein olha o tamanho do dilo que viagem no gigante essa agora é do Ross Raptor isso aí, hein nossa acaba aqui, acaba aqui então ah, isso aqui é difícil aí, beleza, deu show, olha fez a coisa do parque ali ah, não tinha dado caraca, vai quem vai aparecer? ah, coitado do Ross Raptor tá com frio bom, acho que deu, hein aí deu energia caraca nossa, tem parte de baixo aqui caraca corre ah, será que passa por ali? ah, dá pra montar é não, não dá pra montar ah ligeiro ligeiro, carinha vai lá corre ele é muito pequenininho só vai ah, ele que sai aqui embaixo então ligeiro o que que é isso aqui? tá, ele pode vir aqui, né entra aí então deve ter alguma coisa que você vai querer caraca, eu vim pegar isso aqui, ó beleza não posso enxergar na ponta que ele fica atirando e colocando aí agora agora deu, né caraca que modernidade energia energia tudo bom digera aí se vire, carinha eu vou mexer aqui é um sistema Unix isso é o banho os arquivos de todo o parque todas as informações preciso encontrar o arquivo certo que viajosa não tô entendendo a Matrix aqui tá eu só apertei ali, hein caraca não tô entendendo mais nada ah não tem nem ah, aqui é o coisinho ah 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 ah, entendi é isso aqui isso aqui e isso aqui tô de bola caraca é aqui e aqui caraca eu tava quase esquecendo já nossa tô ferrado boa nem olhei pra tela esse aqui eu acho que é esse aqui eu não me lembro qual que é acho que é de cima caraca aí beleza sorte sorte que acertei caraca tem um problema com isso boa foi deu certo ó ó volta devagar com calma não e já era carinho meu deus entende aí carinho é nossa eita olha lá corre então pra ele e o carinha tem que fazer só ele consegue montar por quê aqui que tá montando não tô vendo tem a ver com osso caraca caraca olha lá mas tá errado isso aqui era pra ser o outro ali não sobe né fazer o quê ligeiro ó botão ó o porquinho olha lá o porquinho você consegue hum é eles são inteligentes mesmo caraca onde que eu estou aí 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 esse lugar é top ah aqui que aparece o T-Rex né ele bora dar uma salvada ah nem vou salvar agora só vai só vai eu consigo R vai mudar pra quem aqui né ah tinha que ser batia corta 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 eita caraca vai cair vai cair olha o tamanho do pulo ligeiro não a escada já era vai pézinho entra aí ah quero o Bruce Haptor ah o que que eu faço aqui você não sabe o que você vai fazer destrói tudo e você vai conseguir achar uma coisa pra fazer ah essa mulher aqui caraca vai fazer o que hein aí surgiu uma flor aqui no meio do nada caraca olha lá que engajosa caraca torceu o Raptor não vai cara ô louco sem pressa hein tá ele consegue entrar aqui agora pô de bola com calma hein ah tem nada aqui não pula será que ele consegue montar alguma coisa aqui não calma aí calma aí ó calma aí aí ó caraca vai ser um gênio salvou o mundo tá agora tem que pegar o Alan Graham não vai com calma acelera aí acelera se eu quei é tua culpa aí beleza ih ah ah não é ele o que que tá viajando é essa aqui ó caraca vai com calma eita onde que eu tô eita o outro aí cara olha lá cuidado nossa uh caiu já era tudo caraca eles estão aí embaixo já nossa linha ó calma calma o que que é isso uma pedra já era né e o grande Rex aparece yes nossa e sim o louco vai lá vai lá ó dá pra apertar R aqui no meio ah eu sou o T-Rex caraca não vai lá vai lá vai lá que viaja é essa eu sou o T-Rex cara ih nem viu pra apertar espaço ah levei a mordida cá e show espaço beleza e de volta ó eu portei cara dá uma cabeçada ali ih beleza espaço e cara coitado do Velociraptor não tá bom né tá bom tá bem Velociraptor eu cuido de você vamos portar cá aqui corta vem de boa show de bola não caraca Velociraptor tem que desistir da vida onde que eu estou agora tem que batalhar de volta ali né caraca beleza e espaço cá show de bola não pensei que ia comer o Velociraptor ah de volta pra lá coitado dele não vai você consegue acertar lá né isso aqui não aí nossa extra destruído nossa pedaço de ferro olha lá de rex ô louco que viajante caraca espaço ah eu cortei espaço foi muito rápido caraca cá aqui beleza e não vi nada ah eu cá lá em cima viagem não tinha visto caraca e cá espaço nossa que combo esse que viajante eu não entendo essa linguagem eu não sei qual seta que é eu não sei qual seta que é mas tá funcionando eu acho que hein cortei todo tipo de seta que tira no teclado ô louco muito top hein caraca e sim eu não sei porque tá com música tô falando junto mas não tenho pra pra não dar diretor aí show de bola caraca cuidado cuidado muito perigoso muito perigoso corre só vai sai daí porque tá muito ah o carinha chegou velho não posso parar de falar vai dar diretor caraca o rex vai show beleza nossa come ele come ele come ele olha lá esticou ele que viajante como assim cara eu achei de outros não são puja o rex que cena clássica hein que cena clássica sem palavras olha lá nossa ele arrotou o maluco que viajante como que ele comeu ele ah caraca beleza caraca história completa Jurassic Park jogo livre e liberado sai daí história completa eu fui de Jurassic Park 1 inteiro como assim não não é possível não é possível opa 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 estamos saindo já da ilha caraca isso sim engenho olha lá que dó olha lá o carinha ficou caraca como assim ah tá muito alta a música ó o Velocopter Velocopter não é um t-rex puja aí t-rex nossa velho corre 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 eita ah já acabou né vamos pular então não quero fiz 100% já só disso aqui na verdade sai 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 viagem acabou opa aqui então que se inicia o Jurassic Park The Lost Road beleza então bora lá ou na verdade eu vou iniciar no próximo vídeo então deixa lá se inscreva no compartilho e comenta e vou encerrando por aqui que o próximo vídeo sai amanhã hein tô citando o vídeo de Jurassic Lego né Lego Jurassic Park World todo dia e então tchau falou e até mais tchau